Olá, eu sou a Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, e podemos ter o Viego e a LeBlanc chegando no iRift. Galera, antes do vídeo começar, um recadinho, vou lembrar que se vocês quiserem e puderem ajudar o canal, clica aqui em se torna membro, ou então dá aquele apoiozinho com o Valeu Demais, é uma contribuição uma vez, então se vocês quiserem e puderem, eu vou agradecer muito, e se preferirem, tem a chave Pix do canal aqui na descrição do vídeo. E galera, desde já, já agradeço a todo mundo que quiser contribuir e ajudar o canal a crescer e melhorar sempre. Galera, seguinte, então, temos aí algumas especulações de campeões que podem chegar aqui no iRift, um deles que tá sendo assim, bem citado, depois lá daquele finalzinho das prévias da atualização 5.0, então, ali a gente tem uma certeza de quem? Da Kalista, hein, 100%, porque né? Ali, se não for a Kalista, não existe outro personagem. Entretanto, muita gente também notou que ali ao fundo, onde é a representação das Ilhas das Sombras, tinha muita névoa negra, e depois do jeito que foi sumindo o David e o Jon, a galera também ficou assim, pô, isso aqui talvez seja também uma referência, um easter egg aí pro Viego, porque pra quem não conhece exatamente todas as habilidades do Viego, o Viego tem uma habilidade que é literalmente ele soltar a névoa negra e ele se esconder ali na névoa. Está bem atrelado ao campeão, além disso, também é atrelado muito a parte da névoa negra ao Viego, porque quem acompanhou também lá o evento da ruína, quem já viu aí algumas cinemáticas e tudo mais, que jogou o jogo do Redestruído, viu que aquele triângulo que tem no peito do Viego, é por ali que ele libera também a névoa negra. Então a névoa negra é uma manifestação que está muito presente aí no Viego em si, então ter essa grande quantidade de névoa atrás do Jon e do David, também fez a galera começar a cogitar que existe talvez uma possibilidade de Kalista e Viego chegarem aí bem pertinho, ou juntos até. A outra campeã muito citada por vocês que viram as prévias da 5.0 é a Queen, porque o David e o Jon lá no comecinho das prévias ficaram falando de observar dragões, então eles estavam falando de observar dragões, entretanto a impressão que ficou ali na ceninha que eles fizeram é que, sabe aquela galera que observa pássaros? Então tipo, essa galera fica com inóculos, observando pássaros e coisa e tal, e quem tem um pássaro? A Queen. A Queen, ela é uma patrulheira damaciana e meio que ela tem ali um companheiro, e esse companheiro é uma águia azurita, então tem ali atrelado à imagem da Queen a ave dela que é o Valor. Porém, como eu disse pra vocês já aí no outro vídeo que eu comentei sobre as prévias, temos também uma outra ave ali na coleção de campeões do League of Legends que ainda não estão aqui no Adrift, que é a Nivea. Acredito que talvez não seja a Nivea, eu acredito também que talvez não seja mesmo a própria Queen, que a galera tem especulado bastante, eu acho que o terceiro campeão pra 5.1 pode ser algum outro, e com relação aos campeões que podem chegar exatamente na 5.1, eu também fico com um pé atrás com relação ao Viego, mas assim, gente, vocês me conhecem, sabem que eu quero muito que o Viego chegue, então vou ficar ali torcendo pro Viego, sim, a Queen já não sei, a Queen eu realmente fico com muito pé atrás de será que é, será que não é, bom, vem aí. Então, fora o Viego e a Queen, que são especulações especificamente pra 5.1, temos também alguns outros nomes, não só o da Leblanc, mas pelo menos mais quatro nomes que apareceram, ok, aonde? Lembra o modo arena? Quando chegou no Adrift e coisa e tal, se começaram a aparecer umas coisas estranhas? Então, no meio dessas coisas estranhas, parece que apareceu aí a ult do Rumble, também parece que apareceram algumas coisas que lembram muito alguma habilidade da Kiana, além de também termos ali alguma habilidade que lembra uma habilidade da Lissandra. Então, o nome desses campeões apareceu bastante lá no ano passado, com a chegada do modo arena, antes da chegada do modo arena, também com os testes lá do PBA da China, e eu lembro muito bem de ter testado o modo arena e de ter comentado em algum dos meus vídeos aí pra vocês que uma das cartinhas de habilidades especiais do modo arena me lembrava muito as características da ultimate e da passiva da Kalista, onde os bonecos ficavam ligados por um cordãozinho. Só que, assim, não era totalmente igual as habilidades que a Kalista tem, mas lembrava muito algumas características do kit da Kalista. E olha só quem chega pra 5.1. Então, gente, eu não descarto nada. Se vocês falarem assim, tinha isso aqui que lembrava tal campeão que não tá no iDrift lá no modo arena, então, gente, fica esperto que esses campeões podem sim acabar aparecendo por causa do modo arena. A Kalista não tenho certeza, a Kalista foi só a última impressão que eu tive, mas quando teve lá o modo supremo do livro de ultimates no Aram, tinha o item do coração de aço. O coração de aço está vindo diretamente de um modo de jogo pro iDrift. E como eu falei pra vocês, tem o nome da LeBlanc também. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que ela comentou que, pô, ela viu lá numa das cartinhas de habilidades lá também, a descrição. E na descrição tinha lá alguma coisa lembrando a passiva da LeBlanc, que é a imagem em espelho. Então, tem coisas no modo arena que, se você tiver print do que tava ali na cartinha, manda pros criadores de conteúdo, pode me mandar, minha DM tá aberta aí pra vocês conversarem comigo, trocar ideia e coisa e tal. Então, manda pra mim se você tiver alguma print de alguma coisa esquisita que você viu aí durante o modo arena, você fala assim, pô, será que? Então, o será que pode realmente se tornar uma realidade, porque, né, se o coração de aço está se tornando realidade, e a impressão que eu tive com alguma coisa que lembrava a Kalista também vai se tornar uma realidade. A Kalista chegando, como eu disse pra vocês, eu não tenho certeza se essa impressão que eu tive realmente era alguma coisa que a Riot trouxe aí do kit da Kalista, mas, enfim, foi essa impressão que eu tive e calhou muito da Kalista aparecer. Daí, a hora que eu vi ali o easter egg da Kalista, eu falei, gente, não é possível, será que? não sei se o meu será que é a minha impressão de realmente é alguma coisa, mas a Kalista tá aí, né, vai chegar, quem sabe também a minha dona LeBlanc não chegue. A LeBlanc é uma maga assassina também, que ela é muito esperada aqui no Adrift, tem muita gente esperando pela LeBlanc, inclusive tem meios LeBlanc do PC esperando que a LeBlanc chegue no Adrift pra ver se a LeBlanc finalmente ganha um rework visual, e que esse rework, essa aparência nova da LeBlanc, que a LeBlanc já tem uma aparência nova lá no Legends of Uniterra, mas que talvez a aparência da LeBlanc que apareça aqui no Adrift acabe indo pro PC. Então, tem minha LeBlanc que tá esperando que ela venha aqui realmente, pra, né, vai que a Riot traz aí um pouco de carinho pra LeBlanc lá pro PC, então, fica essa questão. Eu espero que a LeBlanc chegue em algum momento, sim, porque eu acho que ela é uma copia muito legal, e eu gostaria que o kit dela aqui fosse um kit que valorizasse a LeBlanc. Eu lembro quando eu acompanhava a Nicole diretora, a Nicole diretora comentava que sentia saudade da LeBlanc antiga, que a LeBlanc antiga, nossa, a LeBlanc bem antiga, tinha algumas coisas bem legais no kit dela, que a LeBlanc atual não tem, que a LeBlanc atual, assim, tipo, precisa de um pouco mais de carinho, porque parece que ela não tá, assim, nos seus melhores momentos, e a LeBlanc, ela é tanto uma personagem quanto uma campeã em jogo muito relevantes, então, né, vamos ver se quando ela chegar aqui no I Drift, ela vai ter ali um destaque, uma coisa que a LeBlanc merece. Então, gente, por enquanto é isso, fala pra mim, se vocês acham que algum desses campeões aí, Viejo, Queen, Rumble, Kiana, Lissandra e LeBlanc podem chegar no I Drift, e, assim, tipo, chuta aí também uma época do ano pra esses campeões chegarem. Ah, e se a LeBlanc chegar e não vier mais que Corvinata, vocês aí, que são main LeBlanc, e vão se tornar main LeBlanc, já começam a reclamar, porque, cara, a Corvinata é muito icônica. Então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem um like, compartilhem os meus amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, e o meu próximo tá aqui na descrição, obrigada, até a próxima. Ah, e será que a gente também ganha um campeão de Arcane em algum momento? Né, o LoL de PC vai ter uma BC Medarda, e a gente? Quem vocês gostariam também que viesse de Arcane aqui pro I Drift? Tchau.